Olá amigos columbófilos, amantes da columbofilia brasileira, mais uma vez Sidney Nazai e Vinícius Assunção fazendo o registro do encerramento de mais uma edição da Copa Minas, o maior evento de columbofilia brasileira e da América. Realmente um grande evento, muitas pessoas conhecidas da nossa columbofilia brasileira se faz presente, inclusive de diversas cidades e até de outros estados, e que espero que vocês possam gostar desse pequeno vídeo que nós fizemos aí, stories, que vocês possam curtir o vídeo, as fotos. Tá ok galera, é isso aí, tá na mídia, tá na Inacol, tá na Inacol, tá no mundo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti